Pessoal, vamos entender o que é esse negócio do referendo para tirar o Maduro do poder que está acontecendo lá na Venezuela. Infelizmente não é uma coisa tão boa quanto pode parecer, mas enfim, vamos entender esse assunto aí. Essa notícia foi sugerida por Dr. Filipe Zalves, Eder Sena e mais um monte de gente. Obrigado aí o pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, né? Algum tempo atrás, alguns dias atrás, o Conselho Eleitoral Venezuelano, que ele chama lá de CNE, aprovou um pedido para um possível referendo para revogar o mandato de Maduro. O Maduro é o presidente da Venezuela, já se reelegeu várias vezes e sempre com muita acusação de fraude nas eleições, né? E essa é toda a questão. De repente, o órgão eleitoral deles lá, o CNE, o Conselho Eleitoral, aprovou esse pedido da oposição para fazer um referendo para tirar Maduro do poder, né? E, bom, logo de cara, o Guaidó, que é da oposição de lá, que é, aliás, reconhecido por vários países como presidente interino da Venezuela por conta da ilegitimidade das eleições do Maduro, ele logo lançou esse negócio. Olha só, isso aí não tem coisa boa, não, porque infelizmente o que acontece lá é isso. O CNE, o órgão lá, que é o órgão eleitoral, o Conselho Eleitoral Venezuelano, Conselho Nacional Eleitoral, é por isso que é CNE, ele aprovou esse negócio, mas, poxa, peraí, como é que pode aprovar se é um órgão totalmente aparelhado pela ditadura do Maduro? Vocês sabem, o Maduro já aparelhou o governo todo lá. O STF lá é todo favorável a ele. Ele tem, enfim, o cara consegue, inclusive o Conselho Nacional Eleitoral, ou seja, não é por isso que as eleições não vão pra frente, né? E aí ele falou, não, olha só, seria muito legal, aí o Guaidó falando aqui, né? Seria muito legal se tivesse realmente essa possibilidade de a gente fazer um referendo, conseguir tirar o cara do poder, seria uma coisa ótima, tá realmente precisando, mas o fato é que, vindo essa iniciativa do CNE, não tem como resolver isso, né? Repara o problema, esse é o problema de Cuba e da Venezuela, né? Os órgãos internos já estão tão alterados, tão inchados, tão aparelhados pela ditadura do comunista que não tem mais o que fazer, não tem o que... Qualquer coisa, qualquer iniciativa que surja não vai pra frente porque não tem o que fazer, né? Já tem gente pra cercar aquela coisa lá, né? E agora parece que o movimento que inicialmente solicitou esse referendo está denunciando Maduro por justamente ele fazer, ele tá querendo sabotar o próprio referendo. Então, o CNE aprovou sim um referendo para tirar Maduro do poder, mas para isso acontecer, eles vão ter que coletar 4 milhões de assinaturas em 12 horas. Ou seja, ele teria que, no dia próximo, no dia 26 de janeiro próximo, eles teriam que coletar mais de 4 milhões de assinaturas em 12 horas, 5 por minuto, para ativar o processo revocatório contra o ditador, tá? Ou seja, não basta fazer isso, tá? Isso daí, se eles conseguirem fazer isso, aí vai ser estabelecido uma data para a eleição, para a decisão, e aí sim vai todo mundo votar, e se a maioria votar por tirar o Maduro do poder, ele sairia do poder e seriam convocados as novas eleições. Então, só que o que ele tá colocando aqui? Justamente para evitar isso, o CNE falou, não, você tem que coletar 4 milhões de assinaturas em 12 horas. No dia 26 de janeiro, daqui a alguns dias, você vai ter que dar um jeito de... Começou essa hora, terminou 4 milhões de assinaturas. E aí, ou seja, é uma coisa impossível, né? Seriam 5 assinaturas por minuto. É realmente muito complicado de conseguir isso daí num prazo tão curto. Mesmo que fossem 12 horas, mas se fossem 12 horas mais para frente, daqui a um mês, por exemplo, eles poderiam organizar alguma coisa, o pessoal tá preparado e coisa e tal, mas agora você tem que fazer isso... 26 de janeiro é agora, é quarta-feira, né? Então, realmente é uma coisa muito complicada. Ou seja, tá claro aqui que o próprio CNE que aprovou esse referendo está sabotando o referendo contra o Maduro, né? E, no final das contas, 4,2 milhões de assinaturas em todo o país, com 12 horas de prazo, enfim. E outra coisa que o pessoal tá falando é que toda essa jogada, na verdade, o Maduro tá deixando isso correr, por quê? Porque, como ele controla o CNE de qualquer forma, ele controla o resultado. Então, vamos supor que façam isso tudo, no final ele vai poder dizer, ah, não, tá vendo aí, ó, votaram pra me manter no poder, eu continuo no poder, apesar de ter aceito um referendo convocatório e coisa e tal, eu continuo no poder aqui na Venezuela. A decisão dos eleitores foi pra que eu continuasse. Entendeu a jogada, né? Ou seja, ele convoca esse negócio, os eleitores da oposição vão votar, não, vota aí, vota todo mundo, coisa e tal, ah, não, perdeu, caramba, que chato. Enquanto ele tá com o CNE na mão, o que você vai esperar dessa situação? Então, repara qual é o problema realmente dessas ditaduras esquerdistas na América Latina, e é o que eu falo pra vocês, esse é o grande risco do Brasil se, por um acaso, acontecer a volta da esquerda nas eleições de 2022. Por quê? Porque durante muito tempo eles acharam que não precisavam fazer isso. Lula, no primeiro mandato dele, foi tranquilinho, foi legal, e gente boa, porque ele achou que ele não tinha, ninguém ia conseguir tirar o PT do poder de qualquer forma. Então, ficou ele, ficou a Dilma, ficou, ia ficar eternamente, já tava planejado, depois da Dilma voltaria ele de novo, então, ele tá tranquilo, não achou que tivesse problema, que tivesse pressa. Dessa vez, eles já perceberam o problema, eles não vão ter dúvida, antes de fazer exatamente o que o Maduro fez na Venezuela, imitar o modelo cubano de que o governo inteiro é ligado à ideologia. E a partir daí, meu amigo, esse é o problema. Porque uma vez que você tem nessa situação, aí não tem como sair disso mais. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.